Aiô, Futecelebers! Hoje é dia de um mito da lateral esquerda. Há quem diga que é o melhor da história. Roberto Carlos é o cara, um dos maiores vencedores de títulos da história e dono de um chute potentíssimo. Agora você vai saber como ele vive, qual sua fortuna e em quais tretas se meteu. Então vem com a gente que já vai começar. Pera, 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 pra que a pressa, campeão? Antes, ajuda o pai aqui. Deixe seu like e se inscreva no Futecelebers. O canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E pra não perder nada, já clique no sininho. E você pode virar membro e ter várias vantagens por uma merrequinha por mês. Venha ser um Futeceleber VIP! Roberto Carlos da Silva Rocha, a.k.a. Roberto Carlos, nasceu em Garça, interior de São Paulo, em abril de 1973. Ele cresceu em uma fazenda de café e desde pequeno já mostrava talento com a bola nos pés. Em 1981, se mudou para Cordeirópolis e foi lá que começou a jogar futebol em um time de uma fábrica de aguardentes. Com apenas 15 anos, ingressou no União São João de Araras, onde deu início a sua carreira como lateral esquerda. Em Araras, Roberto Carlos não demorou para se destacar. Mesmo sendo muito jovem, conquistou a posição de titular na lateral esquerda. E com apenas 16 anos, já jogava regularmente pelo time principal. Durante seu tempo no clube, entre 1991 e 1992, disputou 66 partidas e marcou 6 gols. Apesar de não ter conquistado títulos importantes por lá, seu desempenho foi suficiente para atrair a atenção de clubes maiores. Em 1992, Roberto Carlos foi emprestado ao Atlético Mineiro, onde participou de uma excursão pela Europa. No entanto, a passagem do lateral pelo galo foi breve. Com apenas 3 jogos disputados, não houve tempo para conquistar títulos ou marcar gols. E ele logo retornou ao Brasil, onde despertou o interesse de grandes clubes. Foi então que o lateral deu o passo que marcaria sua carreira. E viveu seu primeiro momento de grande destaque. O Palmeiras, reforçado pela parceria com a Parmalat, estava montando um time de estrelas para quebrar um jejum de títulos. Roberto Carlos era o nome ideal para a lateral esquerda. Por isso, foi contratado pelo Verdão no começo de 1993. E deu certo, viu? Ele fez parte dessa fase de ouro do clube, conquistando o Campeonato Paulista e o Torneio Rio-São Paulo em 1993. Além do Bicampeonato Brasileiro em 1993 e 94. No Palmeiras, ele jogou 185 partidas e marcou 18 gols, sendo uma peça fundamental nas conquistas do time. Mas era impossível segurar um talento assim. Em 1995, após essa passagem vitoriosa, ele foi contratado pela Inter de Milão por 7 milhões de dólares. Cerca de 70 milhões de reais atualmente. Na Itália, Roberto Carlos teve uma experiência curta e frustrante. Chegou com grande expectativa, mas acabou sendo utilizado fora de sua posição de origem pelo técnico Roy Hodson. O treinador o colocou como ponta esquerda, o que não permitiu que ele explorasse suas melhores características. Mesmo assim, em apenas um ano, jogou 34 vezes e marcou 7 gols. Só que no final da temporada, ele recebeu a proposta que mudaria sua vida. Em uma troca que envolveu o atacante Ivan Zamorano, o jogador foi contratado pelo poderoso Real Madrid. Na Espanha, Roberto Carlos viveu o auge de sua carreira. Ele se tornou uma lenda do clube espanhol, onde jogou de 1996 a 2007. Durante esse período, foi parte da Era dos Galácticos e jogou ao lado de grandes craques como Zidane, Figo e Ronaldo. Pelo clube merengue, conquistou 4 La Ligas, 3 Ligas dos Campeões da UEFA e muitos outros títulos. No total, disputou 527 jogos e marcou 68 gols. Um dos momentos mais memoráveis foi o famoso Gol Impossível contra o Tenerife, onde marcou de um ângulo inacreditável. Em 2007, de comum acordo com o Real Madrid, encerrou sua passagem ao término de seu contrato, após 11 anos de sucesso. Seu destino foi o Ferner Bassi, da Turquia. Ele foi recebido com muita festa pela torcida turca e, mesmo já veterano, teve um bom desempenho. Em Istambul, jogou de 2007 a 2009. Participou de 103 jogos e marcou 10 gols, conquistando a Supercopa da Turquia em 2007. Porém, com o contrato chegando ao fim, decidiu que era hora de voltar ao Brasil. Em 2010, assinou com Corinthians. Roberto Carlos foi recebido com muita expectativa, especialmente para a disputa da Copa Libertadores. No entanto, a passagem pelo Timão foi conturbada. Apesar de boas atuações, com 64 jogos e 5 gols, ele enfrentou forte pressão e até ameaças da torcida após a eliminação precoce na Libertadores. Isso o levou a rescindir amigavelmente seu contrato em 2011. Em seguida, Roberto Carlos aceitou um novo desafio e se transferiu para o Anzim Makachala, da Rússia, com um contrato lucrativo de 15 milhões de reais por ano. Lá, jogou de 2011 a 2012, somando 28 partidas e 5 gols. No entanto, sua estadia na Rússia foi marcada por episódio de racismo, que o deixaram bastante abalado. Em 2012, decidiu encerrar sua carreira como jogador, passando a assumir funções de técnico e diretor de futebol do Azim. Em 2015, tentou jogar e treinar o Odisha, na Índia, mas sem grandes destaques, encerrando definitivamente sua carreira nos campos. Pela seleção brasileira, Roberto Carlos teve uma trajetória gloriosa, com 125 jogos e 11 gols. Foi parte fundamental da seleção durante mais de uma década. Conquistou a Copa América em 1997 e 1999 e foi campeão do mundo em 2002. Seu chute de falta contra a França em 1997, conhecido como Banana Shot, é até hoje lembrado como um dos gols mais incríveis da história do futebol. Agora me diz, você acha que Roberto Carlos foi o maior lateral esquerdo da história ou o melhor de todos os tempos? Nós aqui somos fãs. Deixe sua definitiva opinião nos comentários. Roberto Carlos conquistou uma fortuna considerável nos anos em que viveu como jogador de futebol. É um dos mais ricos ex-atletas brasileiros. Estima-se que sua fortuna esteja entre 160 e 180 milhões de euros. Ou, em bom português, coisa de um bilhão de reais. Atualmente é embaixador do Real Madrid, clube que jogou durante a carreira e participa como comentarista esportivo. Embora o salário não tenha sido divulgado, podemos apostar que é um bom dinheiro. O craque ainda tem um vinho comercializado com seu nome. Isso sem falar nas publicidades que já fez em suas redes sociais, como a de lubrificantes R3. E por que não faturar algum com seu chute potente? Ele já fez algumas propagandas brincando com isso. Os mais conhecidos foram para a Pepsi e a Raider. Em 2014, ele também participou de um comercial da Renault ao lado de uma das grandes cantoras da Turquia, a Dacia. E se saiu muito bem com a atuação. No Instagram, o ex-jogador é bem ativo e posta momentos divertidos em família. Ele soma mais de 9,1 milhões de seguidores, que adoram interagir com o craque. Roberto Carlos é casado com Mariana Lucon, desde 2009. E juntos tem duas filhas, Manuela e Marina. Mas o craque tem mais nove filhos. Em entrevista, o ex-jogador revelou que não sabe ao certo quantos filhos teve e que tem uma relação complicada com algumas de suas mães. Ele teve filhos com uma húngara, uma mexicana e algumas brasileiras. Tudo fora do casamento. Sempre que pode, o craque reúne os filhos para se divertir em família. Isso sem falar que ele é avô. Sua filha mais velha, Giovana, é mãe de Pedro, o primeiro neto do craque. Ele também visita seus pais e suas irmãs com frequência para viver bons momentos em família. Devido ao trabalho, o craque já morou em alguns países como Turquia e Espanha. E sempre gostou de viajar para lugares incríveis como Índia, Europa e pelo Brasil. Para aproveitar o verão nas águas quentes aqui da terrinha. Sempre que pode, ele recebe seus amigos em casa para curtir um pouco. Um dos que sempre é visto com ele é Ronaldo Fenômeno. Kaká e Alexandre Pires são também presenças constantes. Para receber bem, o craque tem uma linda mansão em Madrid. Onde mora atualmente com sua esposa Mari e suas duas filhas, Manuela e Marina. Segundo ele, a decisão de morar na Europa não foi pela segurança, mas sim por objetivos de trabalho. A casa conta com amplo espaço externo e é perfeita para os eventos com seus amigos. E eles normalmente ficam hospedados por lá. Há pouco tempo, o comediante Tirulipa, que fez um show por lá, compartilhou momentos na casa do craque. É lá também que ele curte seu grande hobby, jogar videogame. E em grande estilo. Ele tem o que há de mais moderno em equipamentos para games. Além, de todo conforto, a casa tem uma garagem enorme, muito bem aproveitada pelo craque. Entre outros, vários carros, ele tem estacionado por lá um Bugatti Veron, avaliado em 7 milhões de reais. A máquina foi um presente dado pelo dono do Azim, clube em que o craque já foi treinador. Ele o recebeu durante seu aniversário. Primeiro, ele ganhou uma miniatura e foi avisado de que um em tamanho real o aguardava em seu hotel. Mas nem pense em pedir uma carona. O craque não permite que ninguém utilize o carro por ser ultra-veloz e ter medo de que alguém se machuque. Esse não é o único carro do atleta. Ele ainda tem um Cadillac Scalade. Um dos preferidos dos jogadores na Europa. E claro, a estrela da companhia. Uma Ferrari Califórnia. Um dos carros mais desejados da marca italiana. Roberto Carlos ainda tem uma casona no Brasil. É uma linda chácara em Araras, cidade onde cresceu e apareceu para o futebol. Sempre que está por aqui e consegue, ele reúne todos os seus filhos para momentos de descanso e diversão. Mas nem só de carrões e amigos vive o homem. Roberto Carlos já passou por alguns perrengues também. Na Copa do Mundo de 1998, um lance marcaria para sempre a vida do jogador. Aos cinco minutos do segundo tempo, em uma bola alçada na área, ele tentou dar uma bicicleta, que não deu certo. Roberto Carlos furou a bola, que para piorar, foi parar no pé de Brian Laudrup, que não perdoou e estufou as redes. A imprensa não perdoou e culpou Roberto Carlos. Os torcedores também não defenderam o craque. Em entrevista depois do ocorrido, o técnico Zagallo, com bom humor, retrucou. Tenho certeza de que no próximo jogo, o pneu da bicicleta vai estar cheio de novo. E não é que ele repetiu o drama duas Copas depois? Dessa vez o problema foi o meião. No gol, que deu a vitória à França, Roberto Carlos não acompanhou Thierry R. Ao invés de marcar, ficou estático ajeitando as meias. Nem é preciso dizer que ele foi crucificado pela imprensa, especialmente pelo narrador Galvão Bueno. Mas não deixou barato. Em uma entrevista, depois ele disse Não vou falar nada porque, primeiro, que ele não estava no bestiário. Segundo, que ele não sabe da preleção. Terceiro, que ele não sabe meu posicionamento no campo. Quarto, que ele não vai criticar os amigos dele. Mas esquece isso, é uma mentira danada. Isso ganhou notoriedade nacional e virou até parte da música criada para satirizar a derrota do Brasil. Posteriormente, Galvão revelou que pediu desculpas ao craque, que nunca quis prejudicar a imagem do atleta. Só que muito além das críticas, o que irrita de verdade o cara é o racismo. Em 2011, quando jogava pelo Anzin, ele passou por um momento revoltante de racismo. O episódio aconteceu no fim da vitória do Anzin sobre o Krillian Sovetov, por 3 a 0, em Samara. No final do segundo tempo, o torcedor atirou uma banana em sua direção, além de fazer gestos de macaco. Revoltado, Roberto Carlos sequer esperou o apito final e deixou o gramado no mesmo instante. A direção da equipe adversária até pediu desculpas ao jogador. Só que o torcedor, apesar de ser identificado, nunca foi punido. E aí, gostou de saber mais da vida, dos luxos, dos gols de falta e dos filhos de Roberto Carlos? Então fiquem ligados aqui no FuteCelebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Mas conta pra gente, quem você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. E agora você pode virar membro do canal e nos ajudar a ser cada vez mais profissionais. Como membro, você tem seus comentários destacados, ganha emojis exclusivos e ainda vai aparecer nos nossos agradecimentos. Então, venha de voadora e seja membro! E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal FuteCelebs. E cliquem no sininho aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!